Salve, salve galera aí! Bom dia, bom domingo a todos aí, boa Páscoa! Pra toda a galerinha aí que vem acompanhando o Mala Assombrado, já tô iniciando as transmissões por aqui Daqui a pouco já vou pegar a rodagem aí galera, botar tudo no jeito, botar uma água ali, parar na porta de casa Botar uma água ali na viatura, acelerar o carrão Carregado, juntamente com o Igor, o Danardinho vai viajar comigo aí, fazer um rolezinho hoje Maravilhando o moído, desejar um feliz Páscoa pra todo mundo aí, falou gente! Ai galera, botar um solzinho aqui pra gente já ir animando o dia, se mexer no banco aqui, né? Vou baixar o banco aqui Ah, que beleza! Bom dia, um abraço pra todo mundo por aí, falou? Que todo mundo aí tem um bom fim de semana, bom domingo aí Pra todo mundo aí, só alegria! Vamos mandar um salve hein, Mala? Salve pra todo mundo aí, que hoje é rodagem, acelerar o carrão e grifão! Eles escutando ó, ó Ó Tem nada! Ah galera! Ah é! Ah é! Ah é! Ah é! Escutando! Me diz! Ah! Não vai morrer de mim! Ah galera! Ah é! Ah é! Daqui a pouco, rodagem, acelerar o carrão, vai ter novos vídeos aí, beleza gente? Estamos aí nas... As companhias do Igor Longa aí, nós estamos indo pra Rotuporanga Se tiver alguém de Rotuporanga aí, ó Corqueira Logo mais vai tá passando por aí Quer tirar umas fotinhas, fazer aquela zoeira É nóis! Beleza gente? Estamos aí curtindo! O Igor vai dar uma filmada Você podia filmar lá fora eu saindo né mano? Filma de laço então Né? Dá uma olhada, vê se ergueu o eixo lá no Eguinho Ainda que a cabina tá baixo Ó! Esse beijo não fica, né? É nóis! Falou galera! Estamos aqui ó! Curtindo um pouquinho aqui ó! A mala já tá pronta aqui Dá uma balança aqui Camelzinho, camelzinho galera! Vamos dar um beijo aí pra... Pra Gilda! Lá de Salvador, Bahia! Beijo Gilda! Beijo Paninha de Londrina! Beijo pra todas as meninas! É nóis Cristina de Conchal! Um abraço pra galera da galera de Reduta aí ó! Do GGR aí! Da Vicomterre! Cabeção! Tordão! Tijolinho! Um abraço pra toda a galera aí Que vem acompanhando o Mala Assombrado aí! E se ergueu os suspensores aqui já! É nóis! Isso aí galera! Beijo pra todas as meninas aí! Ontem não deu pra acabar com a live aí! Porque tá meio ruim! Entendeu? Uh! Tô! É nóis! Pô! Ai! Quer terminar o vídeo gravar? Quer terminar o vídeo gravar? Tá resumes! E aí, galera. Caralho, quase pego o bagulho! Caralho! 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 Caralho, galera. Bom dia pra todo mundo aí. Tudo que é de bom. Se entendeu e compreendeu, não esqueça de se inscrever no canal do Mal Assombrado. Tamo junto e misturado. Um abraço pra todo mundo aí. Bom domingo e feliz Páscoa a todos. Beijo! Foi tudo de bom! Tchau! Tchau!